O ministro das Cidades, Jader Filho, assumiu o cargo em Brasília. O novo gestor revelou que vai retomar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. No Piauí, a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, penagem contínua de 2019, apontou que o Estado possui um déficit habitacional de mais de 150 mil moradias. Segundo o ministro, durante a pandemia da Covid-19, mais de um milhão de pessoas foram despejadas ou ameaçadas de despejo. Ele garantiu que pretende dar atenção aos programas de saneamento básico. Jader Filho também defendeu diálogo com movimentos sociais e anunciou a criação da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos.